Fala galera, aqui é o Vini, trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez estamos jogando aqui pra mais um episódio de Pokémon Lite Platinum E bom, no último episódio a gente fez umas enquetes aí pra saber como que a série se recorreria, né A primeira foi se o jogador ia acelerando ou não O acelerar ganhou bastante, então a gente vai ruxar esse jogo A gente vai jogar bem rápido esse jogo, então, aparentemente Então isso é interessante pra série não se cender muito também E também teve a votação do nosso inicial E o vencedor foi o Squirrel Então, beleza, vamos lá Squirrel, vamos usar você, né Você foi o vencedor de uma grande margem em cima do Bulbasaur e do Charmander Então foi bem interessante Bom, outra coisa que eu queria falar enquanto eu boto o nome do Squirtle É que, bom, no final do ano passado a gente conseguiu chegar em dois mil inscritos, né Vocês lembram disso aí, né, eu falei disso num vídeo E bom, aí a gente não passou muito tempo, né Depois daqui, foram umas duas semanas, né, depois Que eu peguei dois inscritos, eu já tô com quase 2.400 Então eu agradeço muito a vocês pra ajudar, né A gente conseguiu bastante inscritos de tempo Também deu a ajuda do Andy, né, se não é HD Muito obrigado aí por divulgar, né, por causa da ROM do Alpha Safari, né Então muito obrigado aí Então vamos lá, bom, eu ia falar que eu ia ler, né Mas essa parte do jogo aqui não tem muito diálogo interessante Vamos só prosseguir mesmo E agora temos aqui cidades e temos pokébolas E temos um Warpon nível 1 que eu não estou nada afim de pegar, né Bom, eu sei que tem aqui o Elekid A gente vai pegar o Elekid Porque, né, já que a gente não tá mais jogando randomize nas log A gente pode pegar esses pokébolas aqui super de bom Vamos pegar aqui o Mumu Milk Eu sei que tem como pegar alguns outros inscritos de cura por aqui, né Max poxa aqui na minha O que mais temos por aqui? Ah, pedra, você não... Ah, velho, me dá a Thunderstone, você É Porque desvantagem, blá 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 Tudo bem, tudo bem Vamos prosseguir então de uma vez E vamos tentar não batalhar com esses Warpon nível 1 Porque eles não são muito uma ameaça, né Então vamos só continuar mandando Tackle aqui nesse Scatterpy Sem nenhuma dificuldade, né Vamos esperar a gente ganhar algum ataque Ele passou algum pokémon que tá com o nome em japonês, né Por causa da tradução Tá, é um Veniped, né O Fushid Beleza, belo nome, Fushid, belo nome Ok, eu tô começando a tomar um bom dano aqui Eu tô ficando meio preocupado Ih, Poison, cara Ok, eu acho que eu vou perder Bom, já que não estamos no Nuzlocke Vamos só deixar a gente morrer, voltar pra casa Toma o curado Pronto Podemos continuar aqui então Sem nenhuma dificuldade, né Vamos só prosseguir aqui pela rota Mais Warpons Eu não quero enfrentar Warpons Eu também não queria enfrentar Pokémon Poison, né Porque Pokémon Poison é uma desgraça Vai me deixar envenenado todas as vezes Mas vamos lá E tem um Putieno aqui, ó Já é mais diferente Vamos ver o que a gente consegue ganhar de ataque novo Não upamos ainda, beleza Opa, ele é perigoso Vamos trocar, beleza Tá, o Elekid consegue se livrar Nível 8, o Elekid tem vocês Pide, o Elekid consegue se livrar Mesmo que não tem Tá, ele não consegue Calma, vamos trocar Infelizmente a gente não tem ainda ataque Stab, né O que é um problema Agora que eu vi que ele tá com a vida baixa Ele vai conseguir Não conseguiu, droga Eu achei que o Elekid ia conseguir Mano, é muito Pokémon E a gente não tem um centro Pokémon Pra poder se curar Então aqui é bem tenso Essa rota aqui, cara É bem complicado Deixa eu passar aqui Ah, e mais um treinador Tá, pra você a gente perdeu Pra você a gente perdeu, cara Você A gente já era aqui Ok, o Fuji Ele vai matar A gente vai deixar a gente com o Poison Ok, nossa Essa primeira rota desse jogo É bem complicada, cara É bem complicada, mano Não é tão simples, não A gente upou bastante nível aqui Mas, mano A troco de várias derrotas já Esse jogo aqui é bem complicadinho o começo Eu não sei se você for sendo burro, né Eu fui fazendo alguma coisa errada Mas eu acho que eu não sei Deixa eu ver Se você observa Se você não tem um pokémon Se esse pokémon gosta de comer Tá, ele fala das berries, né Beleza E me deu Temo agora seis, Fif Ok, podemos roubar itens agora Dos pokémon Então vamos usar aqui o Elekid Contra o Kriketot O Kriketot vai fazer nada contra a gente Vou usar a Caterpie O Katerpie eu vou trocar pro Squirrel Vou acabar a Katerpie logo aqui Nível 11, beleza Vamos trocar de volta pro Elekid Mandar uns Kriketag aqui Ele conseguiu derrotar Beleza Vamos manter ele mais um turno Metapode, Metapode é easy Beleza Eu quero que o Elekid up um pouco também Pra ver se ele ganha algum ataque elétrico Porque isso seria bem útil pra gente, de fato E o Squirrel eu quero que ele ganhe Bubble também, né Que também ia ser muito bom Muito bom pra gente Dá uma poção E aqui já é a cidade Então a gente já pode correr Pro centro pokémon, né Agora a gente pode se curar aqui Sem problemas de boa Pra saber o seu guia de um pokémon Basta ser amigo Ah, beleza Você mudou alguma coisa? Centro pokémon Responsabiliza Não, restabiliza Meu Deus Eu sou o retalado A energia dos pokémon Eu recupero rapidamente Ok Tá você Este é o pokémon com teste Entre e participe De vários concursos Ok Interessante Estou pensando Estou pensando Junto com a minha amiga Em diversas possibilidades De ataques De ataques combinados Ok Vou falar com o pessoal rapidinho aqui Estou pensando Ah, beleza Fala a mesma coisa Estive praticando bastante Ataques combinados Isso vai resultar do certo No campeonato Ok Você Eu lhe darei um item Muito importante Para você participar De qualquer concurso Neste pokémon contest Com ele Será autorizado A participar De qualquer tipo De concurso Ok A gente tem o contest PES agora Acho que posso Conseguir um bom Lugar neste torneio Pois tenho muita experiência Com diversos tipos De ataques De vários tipos Ok Agora eu posso participar Dos contest Mas eles não estão Tão interessantes Nem importantes Assim pra gente Então Vamos deixar isso pra lá Por enquanto Existem no mundo Bons treinadores Que apenas Olhando pra eles É possível saber Que tem capacidade Para treinar muito bem Alguns pokémons Estou disposto a entregar Um ótimo pokémon Scangorlite Qual eu quero Eu dei um pokémon de água Um pokémon net E um pokémon de fogo Eu tô com um time Muito bom Aqui é o safari Bom, eu não vou entrar No safari ainda Eu quero saber de vocês Se vocês sabem Se tem algum Pokémon interessante Pra pegar em algum Do safari Eu sei que tem quatro Que a gente fez Em outra série Bom, naquela série De dois episódios Sei lá Mas eu quero saber Se tem alguma coisa Muito boa Aí no safari E se vale a pena A gente entrar Pra pegar algum pokémon Se é algum pokémon Que você goste Se é algum pokémon Que você ache bom A gente tem na equipe Só me recomende aí Que eu entro lá E procuro E ver se a gente consegue Capturar E usar o nosso safari Vamos ver Você vai atacar Ok, pode Pokémon seu Pode me atacar Aqui tem o Pokémarte Sai da frente Porque é possível Comprar qualquer coisa Deixa o Pokébolo Não tem Pokébolo aqui É mentira É mentira Não tem Pokébolo aqui Tem poção só Eu tenho Não sei quantas eu tenho Eu vou comprar Eu vou comprar duas poções Só pra garantir Porque a gente vai ficar Perdendo batalha A toa também Ontem eu vi um combo Na floresta Em Horfwood Ele parecia bem bonito Mas fiquei com medo Ok É O cara com medo de abelha É bem normal O cara vai levar uma picada Vai morrer de câncer Sei lá Você deve sempre ter vários pokébolas Quando capturar um pokémon Ok Temos vários pokébolas Até agora a gente só achou O Whirlpool selvagem Se tiver algum pokémon selvagem Na primeira rota ali Que seja interessante Além do Whirlpool Você pode me avisar também Que seria interessante saber Eu gosto muito do título Ele é muito agradável E bonitinho Ok Os pokémon devem ser bem tratados Se conseguiriam obter o máximo deles Ok Aqui em cima tem o que? Dá pra subir? Ok Tá fechado E no balcão Temos o que? Devido ao prédio da rádio TV Tower Da Central City Nele existe Então a tecnologia Ajudando Ajudando Ok Parecia que um espaço Entrou aí O Judando Mas não É só da fonte mesmo Ajudando as pessoas Cada dia mais Ok Obrigado Obrigado Tá Já falei com você Tem uma coisa pra cá Ah Rosélia Babá Você Beleza Nada demais Você velhinho Que você tem Você tem alguma coisa Ah ele me deu uma outra ball É verdade né Tem essa outra ball aqui Com esse velho O que é bem útil pra gente Caso a gente ache algum pokémon Muito raro Selvagem né Mas bom Não tá randomizado Então eu creio que a gente Não vai conseguir nada demais Sinceramente Mas tudo bem Eu não acho que tem Eu não sei se tem alguma coisa aqui dentro Mas eu quero prosseguir né Não vamos ficar muito Eu tô há muito tempo já enrolando Aqui nessa cidade Já foram 8 minutos de vídeo E eu tô só aqui Até agora Bom Vamos continuar pra cá né Que é onde A história começa A se desenrolar Vamos botar o Growlite Na frente né Pra ele começar a pegar Seu Seu XPzinho Vamos ver Ó Super poção beleza E aqui tem Pidove Pidove é interessante Mas eu achei ele meio feio É legal ter um pássaro Mas ele é feio Se tiver algum outro pássaro bonito Aqui eu até pego Um Styler eu pegava fácil Mas um Pidove Nah Pidove é feio demais Bom vamos pra batalha Contra o Krogan Que ok Ele usou um ataque de terra Que é bem perigoso pra gente Vou usar o Show Shock Ele já aprendeu Bubble Ele deve ter aprendido Há um bom tempo Eu sou cego e não vi Eu acredito Blitzel Vamos switch Botar aqui o Growlite Mandar aquele Bite Ok Ok deu crítico Boa Olha o Styler aí Se tiver no mato é nóis Se tiver no mato é nóis Bidove Vamos ficar Pra pegar o XP Mas vamos trocar pro Dakid A gente tem que ficar Trocando assim Pra pegar o XP Pra todo mundo né Porque todo mundo precisa zupar O Dakid termina de se virar Com o Spearow E quero aprender O Thunder Shark rápido Eu só quero O Thunder Ponte Nossa O Thunder Ponte é bem forte Cara Muito bom Muito bom Eu vou botar um Centro Pokémon Porque Não quero ficar gastando poção à toa Também não quero perder Meu Growlite Quero que ele fique Ganhando XP Não quero que ele fique morto Senão vai ser ruim pra gente Tá Aparentemente eu usei Impidove aqui Eu só achei Impidove Sacanagem Tá Você tem um Stunk E usar Ember Ih Tirou pouco dano Ok Esse bicho é bem forte Vamos trocar pro Dakid Ok Dakid Boa Dakid Mandou bem Stunk O Dakid não vai aguentar É Dakid Foi mal Acho que você não vai Você não vai sair vivo dessa Dakid Desculpa Mas esses bichos com Poison É uma desgraça Cara Tá Vamos trocar aqui pro Growlite Tá Ember Pegou o Burn Muito bom Beleza Derrotamos Todo mundo upando Fica mais sem aí Pachirisso Dá pra Ou não Tá bem forte o bicho Eita Ih caramba Olha isso Olha isso Vamos curar Vamos usar o Milk Não vamos perder A Pachirisso Nada de perder A Pachirisso Não é isso O que vai acontecer A gente vai derrotar Essa desgraça Beleza Muito obrigado Quer perder o Water Gun Muito bom Tirar esse Withdraw Water Gun é bem forte Bom Eu provavelmente vou Perder meus outros Pokémon E voltar pro Ser Pokémon É Todo mundo curado Obviamente Obviamente Não varia sentido Eu voltar pra lá Com todo mundo morto Seria um bug do jogo Muito tenso Por sinal Ok Veja aqui Eles aparecem aos milhares Nessa época do ano Embora sejam bravos Eles dificilmente Atacam pessoas E raramente Aparecem em outra época do ano Muito interessante professor Obrigado por essa dica Acho que Irei tentar pegar algum Ok Nossa incrível professor Eu me encantei com esse Pokémon E ele capturou um deles agora mesmo Vai Pokébola Capturou um Fibas Ele parece ser um bom Pokémon Nossa Esse Fibas está me atacando Professor Eu lhe salvo Ok Vamos salvar professor Ok É um Fibas Que morreu Ele só tinha Splash Eu não estou muito Afim de uma Melódica Eu já tenho um score O Blast Swords No nosso inicial Ele não vai ficar fora do time Na verdade Ele me pediu Para lhe avisar Com urgência Que está fazendo Uma pesquisa importante Sobre o vídeo do universo E precisa da sua ajuda E deseja lhe mostrar Alguns resultados Ela está em seu laboratório Em Hello Town Professor Obrigado Vini É beleza A gente avisou ele aí Eu irei lá agora mesmo Deixa eu quente Aliás é meu sobrinho Ok O sobrinho dele É o Gold Prazer Não sei se eu estou sendo Um noob desgraçado Perdendo aqui Para todos os senadores Possíveis à toa Mas é isso Bom A derrota por Poison Não contou Né Nenhuma das derrota por Poison Porque Poison é apelão Poison é apelão Não vem com essa não Porque eu não tenho antídoto Se eu tivesse antídoto Beleza Mas não Estou sem antídoto Não tem que fazer Contra o Poison Ah é Eu tenho que falar Com a Provisora Olha o link Eu estava Errando o caminho Ih não dá Para voltar por aqui Né Sua idiota Ok tem um Bidoof Aqui Quem liga para Bidoof De verdade Ninguém Um Warp Vamos derrotar o Warp Aqui É nível 1 Esse bicho não vai dar XP Nada Tem que nem se preocupar Com esses bichos da rota 1 Só os Pokémon Que a gente ganha de presente Já são muito bons Assim Eu acho que no Safari Deve ter alguns Pokémon Bem legais Então Se vocês souberem Algum muito bacana Lembrando mais uma vez Me avisem Porque eu estou muito a fim De brigar uns Pokémon Bem legal Bem diferente Desses Bidoof Bidoof E qualquer outra desgraça Que apareça na rota 1 Mas tudo bem Ok Oi professor Oak Bem vindo ao meu laboratório Ok Eu tenho que aprender a ler Eu tenho que aprender a ler Tá tenso aqui o bagulho Obrigado professor Jasmine O Vini me pediu Para vir até aqui Com urgência E estou aqui Para saber Sobre suas pesquisas Sim professor Eu estive estudando Com a ajuda de Vini Umas antigas escrituras Relacionadas Com a origem do universo E nela dizia-se que Arceus Foi o criador do mundo E de todos os pokémons Incrível Isso realmente Isso realmente relacionado Com minhas últimas pesquisas Sobre DNA Pokémon Parece que todos Tenham uma pequena característica Em comum Sim professor Neste momento Isso é tudo que eu sei E o resto da pesquisa Lhe mando por Este CD Ok Vamos dar um CD Mano A gente está em 2005 Eu irei para o centro de pesquisa Aparentemente Aparentemente não De fato Ok Bom Continuamos com os Whirlpools Bidulfs e Pidulfs Muito bom Realmente Muito útil Esses pokémons Podem ver que eles São realmente muito bons Para a gente Bom vamos lá Não preciso vir aqui agora Vamos só Para seguir para cá Eu sei que tem um item aqui Então vamos pegar Harkand Ok Ok Um tail Interessante Mas eu não gosto muito do tail Sinceramente Eu falei Style é o que a gente quer Essa batalha é muito importante Se afaste Ok Ué Qual foi meu parceiro Ué Tinha isso aqui da outra vez Eu Quando eu joguei da outra vez Eu passei esse grande por ali Ué Será que eu tenho na Rádio Tower? Bom Dá para subir né Ah é verdade Eu vim aqui da outra vez Eu sou burro Eu esqueci Ok Oi vim Ainda bem que você veio Até o meu centro de pesquisas Eu tenho um presente Para Presente para a quinta E você É uma national deck Oh louco Aí sim Onde é possível Localizar e cadastrar dados Sobre o pokémon Durante a sua jornada Ok Muito obrigado Muito bem Quenta Agora esse instrumento de brilhante Vocês podem seguir Uma jornada pokémon Pela liga ZR Boa sorte para os dois Obrigado professor Eu irei treinar muito Adeus vim Qualquer dia Nós encontramos Para uma batalha Uma boa batalha Ok É verdade né Agora ele vai me dar Um dos iniciais De Jotô Bom Eu já dei um pokémon de fogo Eu pegaria a Belief Mas eu não gosto Assim Eu estou com medo De dar uma D.A.T.R. Aqui E perder A possibilidade Eu vou fazer um save state Ok Eu vou fazer um save state Aqui Tá bom Porque eu não sei Se a gente dá Não nos três Se eu posso continuar pegando Então eu vou dar um save state Ok Eu volto aqui Ele vai tipo água Vai falar de outro Tá Ele não vai me dar É aleatório Perdi? Não perdi não Eu vi Na última vez Ele me ofereceu outro Eu lembro Não ofereceu não Estou confuso Estou confuso Calma aí Ah Qual foi Parceiro Ok Então Parece que Ele me dá um dependendo Do meu inicial Pelo que eu percebi Bom Eu acho que eu não tenho opção Qualquer coisa do save state Existe E vocês me falam Se tem como eu conseguir Algum dos outros Embora eu ache A chicorita É o mais sensato Já por causa dos tipos Que a gente não sabe Então eu vou pegar a chicorita É nóis Chicorita é nóis Eu não gosto muito dela Sinceramente Eu prefiro muito mais Os outros dois Mas é o que eu acho Que dava pra fazer Não sei direito Mas é o que eu acho Que dava pra fazer Então agora temos aí A chicorita Muito bom Muito bom Vai valer a pena O pau pessoal aí depois Vamos colocar o chicorita na frente Ver o sumério dela Sacro e grow Ok Bom Vamos prosseguir aqui Pela rota E agora temos Umas batalhas por aqui Que ela não vai ser muito útil aqui Mas agora a gente tem Um pokémon pra lidar Com os incê... Aquele bicho é rápido, hein Aquele bicho é rápido, hein Caramba Meu amigo Vou trocar pra ler aqui Tender Punch aqui, ó Pimba Já era pra tu Tender Punch O bicho tá forte O bicho tá forte Vamos curar aqui Porque deu ruim Curar aqui porque deu muito ruim Vamos tentar avançar Opa É verdade É a parte que o pig do pichu Se afogando, beleza Parece que o pichu Quer dar uma recompensa Com a batalha Ok Vou dar uma batalha com o pichu Assim Eu não vou pegar o pichu Sinceramente Porque eu prefiro muito mais o laquid Eu quero uma da que te vai Então pichu Você vai ser ali de XP Minha chicorita Desculpa aí Mas é o que eu quero que você seja Meu nome é Diamond De Sonho de Natal A gente ensinou Sou a Liga ZR Como um novato Mas já tenho uma boa experiência Veja só Uma batalha... Ok Eu não lembrava da batalha com ele É verdade Bom Temos como levar Do Pidge De boa pra gente E vou 11, beleza Ele tem uma laquid Ok Uma da chicorita um pouco Ela tocou o ataque Mas vamos trocar Que tá Perigoso demais Bom Tá Ok Esse cara É forte Eu não tô muito seguro Aqui com esse cara Eita irmão Deu ruim Meu Deus Cara O laquid dele é muito forte Tá Tá bom Entendi Entendi Tem que mandar o laquid direto Bora O pichu vai se afogar de novo Coitado Você afogou de novo O bicho Coitado Salvamos ele de novo Batalhamos de novo Tá Agora vai dar certo Agora vai dar certo Tá bom Vai, vai Ele é kid Eu conto com você Contra ele é kid Manda ele é kid também Ok Ele pegou Estática Beleza Beleza Pegou estática Agora é nóis Bubble Ok Bubble Beleza Eu devia ter usado o water gun Na verdade Vai ter o shaman É pra acabar Water gun Não acabou Ok Isso pode ser um problema Colocar o gorlight Ele vai Tancar bem Tá Por que que eu usei em Eu sou idiota Ok Beleza O gorlight deltou E tranquilo Dá a mão de deltado Nossa Foi bem intenso Eu fiz uns misplay ali Foda Meus parabéns Pela sua vitória Realmente me impressionei Com sua habilidade de batalha Você tem um grande futuro Como treinador Espero que Poder lhe encontrar novamente Por esse continente Dizer E repetir Outra batalha Por enquanto Adeus Iri lutar contra o primeiro ginásio Dizer em Horsity Beleza Beleza Ele vazou Então com essa batalha A gente vai ficando nesse episódio por aqui Deixa eu voltar pra frente do Pokémon Assim Eu não sei Eu acho que eu tô sendo bem no bão Cara Eu acho que eu tô entregando aqui Que eu sou noob Na vida real e nos jogos Assim Eu tô entregando aqui Que eu sou meio lesado Não sei jogar direito Porque eu tô perdendo muita batalha Eu acho que tá muito errado Assim Eu tenho certeza Se tem alguma coisa errada Ou talvez né As pessoas normalmente parem Pra dar uma grandeada Antes de prosseguir no jogo Eu não sei Eu não sei se eu deveria grandear Ou se eu sou só ruim mesmo E as pessoas não perdem As batalhas que eu tô perdendo agora Então eu tô um pouco envergonhado aqui Nossa É grande um ave Caramba Legal Tô bem empolgado Parece que vai ser bacana Parece que vai ser bem bacana Então beleza Não prosseguimos tanto Mas beleza Já conseguimos prosseguir Mais ou menos Que a gente tinha feito No primeiro episódio Né Nossa última série No segundo É porque eu É assim Bom Agora a gente demorou um pouquinho mais Porque no primeiro episódio A gente teve que parar Pra escolher o inicial Se eu tivesse escolhido A gente já teria um pouco Mais na frente Mas no próximo episódio Então a gente provavelmente Chega onde a gente tava Já no episódio 2 Da outra série Né E a gente prossegue dali Muito bem Eu já sei o que fazer Depois dali Eu já não Tô mais tão perdido Por enquanto Então logo logo A gente deve estar lá Pro primeiro ginásio E tudo mais Eu com certeza Vou dar uma parada Pra grandear Essa chikurita Tá precisando de uns níveis Então eu vou grandir a ela A gente vai voltar aí Super de boa No próximo episódio Então é isso aí galera Falou!